Salve irmãos underground, eu sou o Lucas Hell e eu estou aqui na Goblin TV para uma nova entrevista. Desta vez eu estou trazendo uma banda de death metal dos anos 90, eu estou falando do Low Cypher. Está aqui comigo o Luiz, fundador da banda, e o Ronaldo, membro atual do Low Cypher. Salve galera, como é que está aí Luiz? Quanto tempo? Salve Lucas, tudo bem? Fino demais, seu apoio profissional. Primeiramente eu gostaria de agradecer vocês por participarem e nos concederem essa entrevista. O público underground há muito tempo procurava por notícias do Low Cypher, e nós estamos aqui para detonar e mostrar para esse público as suas palavras. Vamos lá. Luiz, já fazem 23 anos que o Low Cypher cessou as suas atividades. Fala para os fãs aí o que é que você arrumou nesse período, né? O que é que você fez nesse período? O que é que motivou também a você terminar com a banda, né? Acessar as atividades da banda ali em 96, 97, eu não me recordo direito. Bom, em primeiro lugar eu queria muito agradecer a Goblin TV Underground pela oportunidade e o espaço cedido aqui para o Low Cypher. E gostaria de saudar todos os nossos amigos e manifestar um agradecimento profundo a todo mundo que segue o Low Cypher desde 1989, onde o Low Cypher começou com muita dificuldade e prefiro até fazer uma ordem cronológica aqui dos fatos, que desde o segmento da banda, o surgimento e a criação da banda, a gente nunca contou com fãs na concepção de fanáticos assim. A gente sempre teve uma relação de amizade com todas as pessoas que deram suporte, desde a Cogumelo Records até os apoiadores que mandavam cartas semanais, o pessoal que comprava material nosso, de disco, fita cassete na época de demotape. Então, eu vou fazer uma ordem cronológica aqui e vou ater a sua pergunta. Low Cypher começou em 1988, comecei sozinho, era um projeto. Eu sou do bairro Renascença aqui, da cidade de Belo Horizonte e eu não tinha muito contato com músicos que queriam tocar metal no meu bairro. Eu era uma criança nessa época e tive essa ideia maluca assim, vou para o estúdio e vou gravar, fazer uma fita demo e fui batalhando ali sozinho, trabalhando. Eu era menor e trabalhei em vários trancos, distribuindo panfletos em rua, sabe? Fiz vários bico assim, juntando dinheiro, uma luta, fiquei um ano juntando cana e tive a oportunidade, tive o privilégio de conhecer o Osvaldo Puss Ripper, Shaida. Saudou do Sex Trash, né? Saudou do Sex Trash, tive o privilégio de ser amigo dele e ele foi o primeiro cara que me orientou, que realmente me deu uma guia mais profissionalizante em relação à gravação. Ele me orientou para a gente procurar o Estúdio 108, era o melhor estúdio da época aqui. Foi um passo de gigante, passo de gigante para a gente, porque lá gravava-se Milton Nascimento, Sepultura já tinha gravado e as bandas da Congumelo naquela época também. Trabalhava com o Tarso Serra, que era um puta engenheiro de som e o Estúdio 108. Então fui para lá com o Osvaldo, o Osvaldo me apresentou no estúdio e tal, fiz um orçamento e tal, vi quanto mais ou menos de grana que estava faltando e falei, porra, vou ter que trabalhar mais. Toda aquela grana, a luta da distribuição dos panfletos, dos trabalhos de adolescente, né? Com o intuito único de ter uma banda, gravar um material para a galera, né? Aí trabalhei mais uns seis meses, Lucas, juntando grana. Muito legal, muito legal essa batalha. É uma batalha, né? Underground no Brasil até hoje, né? Tem muitas dificuldades, o underground não é fácil, você manter uma banda dentro da cena underground não é fácil. E nos anos 80 então, era muito pior, né? É. Muito pior. Foi quase um ano aí então, esse projeto. Aí em 89, o Osvaldo também, Osvaldo Jimpas Ripper, me apresentou um amigo dele, tornou-se meu amigo também, o Rodrigo Caria. O Rodrigo, que posteriormente, né? Lústico, né? Foi o baterista nosso, do Go Cypher, gravou nosso primeiro material, What's Your Pleasure. E a gente começou a ensaiar, eu e o Rodrigo. Ensaiava as músicas que eu já tinha composto, já tinha o material pronto, cinco músicas para fazer uma demotape. Das cinco a gente escolheu três e eu bolei uma introdução e ocorreu assim, o início da banda. E essas demotapes que você gravou, primeiramente você gravou a Land of Lost, né? Em 1990, não foi? Isso. E posteriormente, depois do What's Your Pleasure EP com o C-Rose, você gravou uma outra demo que antecedeu o Wash It Flash, correto? Isso, exatamente. Essas demos, as duas no geral assim, você tem notícia de quantos exemplares foram distribuídos na cena? Ô Lucas, contando a distribuição internacional, o Low Cypher, de forma muito natural, começou muito pequeno, com dificuldade de distribuição e tal. Mas, pouco a pouco, com a ajuda de amigos, como eu citei vários aqui, o Wagner do Sarkoffer também ajudou muito a gente no início. O Oswaldinho, o Sex Trash, várias bandas aqui em Belo Horizonte, todo mundo deu um apoio muito grande para mim. E o pessoal do It Hammer, todo mundo, todos eles, ajudaram muito o Low Cypher no início. O Jairo Guedes, guitarrista, o Jairo que foi de Escultura, né? O The Mist, na época, era uma banda muito forte aqui em BH. O Jairo me deu muito conselho, me deu muito contato e a coisa foi acontecendo e eu comecei a receber contato do exterior. Então, atendo a sua pergunta, nós distribuímos 5 mil cópias em 3 anos da primeira demo, Brasil e exterior. Para aquela época é muita coisa, né? Que legal, muito legal. E vocês começaram a fazer shows em que época, mais ou menos? Porque no período que vocês gravaram a primeira demo, a banda não tinha uma formação definida, né? Era você tocando baixo, fazendo guitarra, vocal. O Rodrigo veio ali para trabalhar na bateria, te apoiar fazendo as baterias. E em qual momento que o Low Cypher começou a fazer show e ir para o interior, né? Porque eu lembro que a banda ali por 93, 95, vocês viajaram muito aí para o interior do país, fazendo shows em vários lugares. Que época que foi isso? Quando começou aí? Como que foi esses rolés que vocês deram aí pelo Brasil afora? A receptividade do público, né? Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. O primeiro show nosso mesmo foi no final de 1989, em Belo Horizonte. O Oswaldo era um cara que me ajudava muito, né? Estou citando ele várias vezes aqui. Não é à toa, não. Ele me apresentou um cara na Cogumelo Records, diferente à loja da Cogumelo, na Avenida Luz de Lima. Um cara parecia um índio, assim, sabe? Tinha um cabelo enorme, assim, no meio da barriga, um cabelo liso igual uma cachoeira. Uma cara de índio chileno, assim, eu falei, porra, quem que é esse cara? Era o Leo. O Leo Batman? É. Ah, que massa. O Leo Batman. O Leo Bustamante. O Leo Bustamante. E ele foi o primeiro cara que me deu crédito mesmo no sentido de acreditar, de dar confiança ao projeto do Low Cycle. E por isso ele foi o primeiro integrante mesmo, sabe? Ele tocava guitarra e eu convidei ele. Eu falei, ô Leo, mas é o seguinte, o nosso projeto do Low Cycle, cara, não é para duas guitarras nem fudendo. É power trio a ideia. E aí, cara, você teria que pegar o contrabaixo. Ele ficou meio assim, pô, Luiz, mas eu toco guitarra, cara, e tal, eu acho que não vai dar certo. Eu falei, cara, se você tiver boa vontade, se você acreditar no que eu tô te falando, vai dar certo sim. E acabou que ele acostumou com o instrumento, ficou um excelente baixista, um cara que me ajudou o tempo inteiro. Foi o primeiro integrante da banda e foi... A partir daí os shows começaram a rolar, né? Fez a banda... Engrenar pro lado de shows e tudo, né? É. E você tava falando do primeiro show da banda, o primeiro show foi onde e em qual ano? Foi em 1989. Ah, é mesmo? Foi? Já naquela época vocês conseguiram? Foi em 89 mesmo. O Rodrigo, ele morava em Ponte Nova, então eu sei, ele não era um integrante da banda, mas todas as vezes que a gente precisava, ele sempre estava disponível. Ele viajou muito Ponte Nova, BH, pra gente fazer reunião e na época eu acho que ele tava pra mudar aqui pra Belo Horizonte. Eu acho que ele morava, ia morar com a irmã dele no Padre Eustáquio, uma coisa assim. E de repente a coisa foi funcionando mais assim integralmente em relação a line-up, a formação da banda. Sim. E esse show foi num bar feito, o show foi feito pelo Maurício, que era da loja Miragem. Miragem, Maurício. Cabelo Branco. Da Miragem. E foi um show, assim, muito mambembe, cara. Legal. Usando as palavras do João Eduardo, da Cogumelo. Fui muito pai, assim, o bar era de playboy. É mesmo? E a gente entrou lá, cara. Que coisa, hein? Antes da gente tocar, tinha uma banda, acho que era meio New Wave, rock, uma coisa assim. Sério? E a gente entrou, cara, assim, com 17 anos, com a cara toda pintada com body paint, as unhas pintadas de preto, sabe? Que todo o visual metal, e aí quando a gente subiu no palco lá, assim, a galera horrorizou. Mas foi o primeiro show em 89. Legal. Esse bar, infelizmente, eu esqueci o nome. Eu procurei um cartaz que eu tinha lá em casa, mas infelizmente se perdeu no tempo também. Falando aqui da distribuição das demos, do início das atividades e dos shows, né? Vocês fizeram alguns shows, distribuíram essas 5 mil demos, que é um número bem significativo, né? Para o underground. E já na sequência houve o interesse da Cogumelo, né? Em convidar vocês para fazer esse split com o Low Cypher. Como é que se deu esse encontro, esse contato? Como é que foi isso aí com o João, a Pátria e a Cogumelo? Bom, nessa época aí, como eu mencionei anteriormente, a gente focava muito na distribuição das demotapes, né? Então, a gente teve algumas oportunidades de contato no exterior, algumas bandas de peso da época, sabe? Então, a gente começou a dar um suporte para a gente, mandar contato. E eu tive um outro privilégio, um grande privilégio que eu tive na minha vida musical foi ter trocado cartas com o Jesse Pintado. Na época, ele estava em muita atividade com o Terrorizer e ele era, infelizmente não está aqui mais com a gente, ele era filho de mexicanos e imigrantes nos Estados Unidos e a primeira carta que ele me escreveu foi em espanhol. E ele falou, saludo meus irmãos de Low Cypher. Quando eu peguei aquela carta e eu vi que era do Jesse Pintado, eu comecei a chorar. Sério mesmo, eu tinha 19 anos e depois de um tempo lutando com a banda, foi o primeiro reconhecimento, foi a primeira conquista internacional que eu vou falar que o Low Cypher teve. E ele escreveu bem pra caralho da Nemotape, Land of Lust. Ele teve uma sensibilidade incrível de percepção musical. Ele foi a primeira pessoa que percebeu a influência de rock progressivo na musicalidade do Low Cypher, que é uma coisa que eu nunca deixei de escutar. Adoro rock progressivo desde a minha infância, aprendi a escutar com meu pai, com minha mãe. E isso, no inconsciente da gente, influencia na linha musical, não tem como. Ele foi o primeiro cara que passou isso pra gente. Ele falou, porra, o death metal brasileiro é do caralho, mas você tem uma influência violenta de rock progressivo. E eu acho que ele percebeu isso. Porque na época o pessoal usava distorção de várias fontes do amplificador, ou às vezes do pedal, ou às vezes mesclando os dois, a distorção do amplificador com o pedal. E na época, quando eu fiz a Land of Lust, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente em guitarra. E eu, nessa época, eu trabalhava ensaiando no estúdio Rainbow do Júnior. Na época era da banda Easy Rider, o Alder Júnior, que é um grande músico também. Eu acho que eu tive essa bênção na minha vida de ter cercado com pessoas muito talentosas. E aí o Júnior me orientou e falou, olha, você quer fazer um som diferente, cara? Testa esse pedal aqui. E ele me prestou um overdrive, sabe? Da Ibanez. E foi o que eu usei na Demotape. E essa nuance, esse efeito do overdrive junto com a distorção é que deu esse toque meio de rock progressivo, sabe? E aí, continuando pra Cogumelo, o Jesse Pintado que me falou, falou, cara, procura o selo, eu acho que tá na hora. A gente trocava uma carta, sabe? Na época, ele falou, acho que tá na hora de vocês darem o próximo passo e procura o selo. Aí eu falei com o Oswaldinho, o Oswaldo já tinha uma gravação por uma editora de São Paulo, que era o... Ronaldo, me ajuda aqui. Como chama aquele pisquinho? Maggot, disso? O Seven E.P. O Seven E.P. é da Maggot. Maggot, disso. Sim. Da onde tinha o Jack the Ripper, que era a grande música lá, né? Isso. Do The Crazy, do Sex Trash. Aí o Oswaldinho já tinha contato com a Cogumelo. E aí eu perguntei pra ele se ele podia fazer essa gentileza, dar essa força pro Low Cypher e apresentar a gente pro João Eduardo. Ele, com muita presteza, era um cara fantástico o Oswaldo. Pegou a demotape do Low Cypher, levou lá no João Eduardo, mostrou pra ele. Quando foi pouco tempo depois, eu recebi uma ligação do Fernando Pazzini. Na época, ele era o administrador também com o João Eduardo. O Fernando foi baixista, né? Do Overdose. O Fernando Pazzini me ligou, se apresentou e eu comecei a tremer no telefone. Ele falou, olha, o João Eduardo quer falar com você, cara. Aparece aí, pode vir aqui do escritório que a gente vai conversar contigo. E foi assim que a gente conseguiu o primeiro contato com a Cogumelo. Muito bom. Então vamos dizer assim que praticamente foi o Gesso Pintado que te encorajou, né? Juntamente com o Oswaldo, pra poder te dar um sinal verde pra você partir à procura de uma gravadora. E a Cogumelo, durante todo o período, vocês lançaram, vamos dizer assim, um disco e meio pela Cogumelo, que é o Split, o What's Your Pleasure com o C-Roses e o Washington Flash 93. A Cogumelo deu um bom suporte pro Low Cypher naquele período? Sim. A Cogumelo, dentro das possibilidades da empresa, do que eles podiam disponibilizar pra banda, a gente recebeu todo o apoio necessário, material gráfico, apoio pra shows. O João Eduardo orientava muito a gente nessa época, profissionalmente. E ele passou vários contatos da cidade de São Paulo, da onde ele tinha muito, muito contato. E ele só não tinha possibilidade de apoiar a gente mais intensamente, que o João Eduardo trabalhava com muita banda, muito projeto ao mesmo tempo. Verdade. Naquele período ali de 90 até 95, a produção da Cogumelo foi bem intensa, né? Já vinha com as bandas ali dos anos 80, que já estavam no seu segundo e terceiro disco e partiu pra novas bandas, inclusive até outras bandas de outros estilos, tipo Tapu e Elefante e tal. Depois do Wash It Flash, vocês chegaram a gravar algum material demotape, advanced tape, né? Alguma coisa que poderia se tornar um LP, um disco? Bom, hoje a gente tá trabalhando junto, o Ronaldo Ronset, e a gente tá trabalhando intensamente no disco que a gente vai lançar agora, em 2020. E nós temos uma gravação, né, Ronaldo? Uma gravação... Eles estão em andamento, inclusive, você tem feito as composições, as letras, está tudo sob seus auspícios, né? Isso. Então... A coisa está caminhando naquela direção linear similar ao do primeiro trabalho, o Split, com a banda Serrozes, logo de estreia do Lobsypher. Gosto muito, gosto muito. Eu, na minha juventude, ouvi esse disco que quase furou pro lado do LP. Serrozes e o Lobsypher, naquela época ali, dos 16, 17 anos, era campeão. As bandas próprias daqui acabavam por influenciar outras bandas. É, pois é. Aqui mesmo. Qual foi o ano que o Lobsypher definitivamente encerrou as atividades lá nos anos 90? Olha, esse aí foi um período muito difícil. Na minha cabeça, de forma sentimental, o Lobsypher acabou quando o Léo saiu, o Leonardo. O Léo saiu porque ele precisava sair. Na época, eu não entendia isso de jeito nenhum. Fiquei com muita raiva. Senti muita raiva dele quando ele saiu. Porque ele era um suporte muito grande. E foi o primeiro cara que realmente olhou, olhou nos meus olhos e falou, cara, eu acredito. Eu acredito no que você está me falando. Mas ele fez o que ele tinha que fazer. Ele estava certo. Eu não entendia porque que ele saiu da banda e ia mexer com o cachorro, cara. O cara, sabe, tinha um outro trabalho bem sucedido aqui também, sabe. Um comércio violento, forte, na loja de peças de autocarro. E ele estava deixando tudo para trás, sabe. Para ir num sonho louco, para ir para São Paulo, para trabalhar com o cachorro. Eu achava que ele estava louco, assim. Eu falei, o Léo não está bem na cabeça para fazer isso. Mas ele estava certo, ele se provou certo. E de todos os nossos amigos aí, eu tenho muito orgulho de falar isso. Que o Leonardo hoje é o cara mais bem sucedido. Não só financeiramente, mas o projeto de vida pessoal dele. Ele tem uma família maravilhosa, uma filha maravilhosa. E ele está muito feliz. E o ano? Qual foi o ano que vocês cessaram a tua idade? O Léo saiu em 1994, sabe. Mas a banda parou mesmo em 96. Sim. Depois desse período que ele saiu da banda, ainda teve um shows com a formação ali, com os caras do Arnold Flames também. Isso. O Fabiano. Exatamente. O Ricardo. Eu lembro dos shows, eu fui no show. Então foi mais ou menos em 96 que a banda... Foi em 96, é. Legal. É. Recentemente, a Cogumelo Records lançou, fez o relançamento do CD de JPEC do What's Your Pleasure junto com o Warship Flash. É. Você gostou desse lançamento? Ficou a altura do que você esperava? Ficou. 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 Material feito com muito carinho, sabe. Verdade. É. Foi feito com muito cuidado. E é um material que o João Eduardo, que a Cogumelo fez com bastante... Distrito. É. E no ano anterior, esse lançamento aqui é de 2019. No ano anterior, o João Eduardo também, sabendo que o Loysife tinha voltado, ele convidou a gente a participar de uma coletânea de tributo ao Impurity, a banda Impurity, daqui de Belo Horizonte também. É. E depois de 23 anos da banda Parada, depois de 23 anos o Ronaldo também sempre foi um amigo, um grande, grande companheiro falando comigo, pô Luís, volta o Loysife, volta, vamos voltar, cara e tal. É. Surgiu um alinhamento assim. Surgiu essa oportunidade de voltar com o registro gráfico, fonográfico, desculpa, de uma gravação e sendo da banda Impurity, nada mais natural do que eu contar com o Ronaldo. E esse alinhamento deu muito certo. Desde 2018, né Ronaldo? A gente tá trabalhando junto. Sim. Pelo menos que eu lhe conheço, desde quando eu o conheci foi até através de terceiros residentes ali na região do Renascença que disseram, tem um camarada ali, uma amizade comum, foi daí que nasceu nossa amizade. Ele faz exatamente um tipo de som que você gosta na linha daqui. Que legal. Tocando com sua outra banda aí. Isso aí lá na adolescência, né? Exatamente. Foi em 1991, me lembro exatamente, a véspera. E vocês estão gravando algum material novo, preparando algum disco aí pros fãs? O que vocês têm a dizer pros fãs a respeito disso? Há uma possibilidade de um novo lançamento do Low Cypher desses próximos anos, desse próximo ano? Em 2020 agora, a gente vai finalizar o material musical, as músicas, pra um disco mesmo. Um álbum, sabe, de 11 músicas. E a gente deve estar lançando isso no máximo até o primeiro semestre de 2021. E o que os sons podem esperar desse disco de Low Cypher? Ronaldo, ajuda aí. Eu diria que, para os apreciadores daquele underground mais extremo e fiel àquelas raízes do berço, né, de muitas bandas que estão assim no underground, que marcou, não só em nível nacional como mundial, o que foi aquele oriundo dos anos 80 e parte dos anos 90, eles podem estar naquela expectativa que vai responder aos seus anseios aí, pessoal. O que vocês realmente querem. Sempre a mesma linha. E o que nós optamos fazer aí. Veste Black Metal com aquela raiz dos anos 80. É isso que os sons podem esperar? Com certeza. O Ronaldo tem me orientado muito nesse sentido, pra gente não perder o que foi criado ali, né, com muito sacrifício, na primeira demotape, nós fizemos, né, Ronaldo? Na nossa demotape da Land of Lust. Então eu estou escutando ela muito, estou estudando musicalmente mesmo aquela gravação fio a fio, segundo a segundo, pra não sair do que a gente chama, né, com muito carinho, de Brazilian Death Metal. Old school. Uma velha escolha de Death Metal brasileiro. É isso aí, galera. Vocês que são fãs do Low Cypher, né, tem aqueles LPs, o Split, fique ligados que em breve vai sair um novo pertardo aí, e pelo que os amigos aqui estão dizendo, é coisa boa. Recentemente, o Low Cypher participou do tributo, né, em homenagem ao Impurity, que foi lançado pela Cogumelo Records. E aqui, né, eu estou vendo aqui o seguinte, a gente tem aqui uma mistura aí do próprio Impurity com o Low Cypher. E além de tudo isso, vocês dois são, como o Luiz falou recente, agora há pouco, vocês são amigos de longa data, desde a adolescência, né. Como que é pra você, Ronaldo, ter a participação do Low Cypher, do Low Cypher, que é um grande amigo das antigas, homenageando uma banda que você fez parte tanto tempo, né, e faz parte hoje. Como que você se sente participando disso e tendo esse querido amigo nessa homenagem? Eu diria que é mais que um prazer, é uma honra. Eu estava presindo esse camarada aqui, de outras bandas que compuseram ali o cast da gravação. Então, aconteceu que nesse tempo que eu tenho amizade já com o João Eduardo também, né, responsável maior pelo ser o Columelo, ele disse-me que estava selecionando algumas bandas, assim como o líder do Impurity, né, no caso o vocalista, o Ramprist, ele havia dito, Ronaldo, você conhece bandas, mais bandas, você pode ver algumas que têm a ver com a sonoridade do Impurity, que você conhece bem, você pode estar dando um toque aí. Eu sugeri o Low Cypher, né, e na ocasião eu disse a ele e ele concordou. E um amigo nosso também, de uma banda que tem uma nomenclatura já escrita no underground nacional e mundial, o Rodrigo, baterista do Multilator, que quis integrar essa gravação e realmente, de fato, ele fez parte, gravou conosco esse registro, sabe. Da maneira que está ali, ficou como era o som primordial do Low Cypher, converizando o Impurity e com aqueles arranjos malucos, aqueles solos que só o Luiz sabe fazer. Aquilo é uma assinatura dele já, entendeu, uma coisa que é um registro. Enfim, funcionou muito bem, tanto que o próprio Ramprist falou, ficou melhor que o Impurity. Ah, que legal. Já conto as palavras dele. Muito massa. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvir, vou procurar, vou ouvir. E você ainda que não conhece esse tributo a essa grandiosa banda Impurity, um dos maiores nomes da cena brasileira e representante do Brasil no exterior, né. Não deixe de conferir. Seira da Cogumelo lançou recentemente e tem a participação do glorioso Low Cypher com essas duas figuras lendárias do metal mineiro de Belo Horizonte. Vamos lá. Luiz, em nossas conversas, você havia me dito que o Low Cypher estava preparando uma turnê internacional agora no ano de 2020. E devido à pandemia, isso teve que ser adiado, né. Ainda há planos para concluir essa tour? Fala um pouquinho pra gente disso aí, como que aconteceu esse convite, se isso ainda vai acontecer. Ao longo desses 23 anos, o Low Cypher ficou inativo durante tanto tempo, até pelo processo de eu ter morado na Europa. Fiquei seis anos na Inglaterra. Morei dois anos na Alemanha, depois voltei à Inglaterra. E durante esse tempo eu fui fazendo contato. Não tive nenhuma atividade musical na Europa. Assisti poucos shows. Mas tive grandes privilégios. Vi o Leme, Kilmester, em Hamm Smith, num bar. Mas como é de praxe e já tinha muitos anos que eu morava na Europa, eu já sabia. Lá quando você vê essas pessoas, ninguém interpola, ninguém aborda. Raramente você vê alguém, sabe, perturbando. De forma geral, eu vou falar esse termo, né. Artistas na Europa, eles não são assediados assim como no Brasil. Eu já sabia disso. Eu vi ele de longe e ele estava muito concentrado numa máquina de caça-nique que ele estava jogando em Hammersmith. e aí ele não estava dando ideia para ninguém, não. Como eu vi que ele estava bebendo e concentrado na jogatina, eu não quis, sabe, aproximar. Nem tirei foto dele, nem nada. E outra pessoa também. Esse eu tive muito contato e ainda tenho. Tive o outro privilégio também de me conhecer o Lydorian. Sim. Já é na época do Cathedral, já. Sabe? E eu sempre fui fanático com o Napalm Death. Para mim foi o melhor vocalista do Napalm. Minha humilde opinião. Então, quando eu conheci o Lydorian em Londres, eu vou em Candental. É um lugar muito underground. Uma parte da cidade de Londres dedicada ao rock, metal, heavy metal e sendo underground em geral. Então, eu o encontrei em Candental. Fui apresentado a ele. E o pessoal falou, esse cara tem uma banda no Brasil. e ele veio conversando comigo como se eu fosse música, assim. Já tinha mais de 15 anos que eu não fazia nada, sabe? Mas eu tive essa oportunidade e mantenho contato com ele até hoje. E essa probabilidade, né? Esses shows foram sendo captados assim, pessoa a pessoa, trabalhando ombra a ombra mesmo com esses contatos que eu tenho na Europa. Mas, infelizmente, né? A pandemia de 2020, do Covid, veio aí para cercear os projetos de todas as bandas e os nossos também. Diga-se de passagem aqui, o Ipulit também estava com shows marcados nos Estados Unidos, na Argentina, né, Ronaldo? Bolívia também. Na Bolívia. Fala aí um pouco sobre isso também, rapidinho. Foi uma vasta gama de shows que teve que ser, infelizmente, acarretou nesses cancelamentos, né? Infelizmente. E essa turnê, ela ainda vai acontecer? Você tem planos para dar? Olha... Os shows da Inglaterra, eu acredito que eu consiga reaver. Na Alemanha, aí eu já não sei. A gente estava com a possibilidade de participar do festival da nuclear War Now e foi tudo cancelado, inclusive nos Estados Unidos também, então não sei como vai ser na Alemanha. Mas na Inglaterra, acredito que é a partir de 2021. Acho que a partir de 2021 vai dar para voltar a trabalhar essa possibilidade de show. Não só com vocês, né? Mas todas as bandas, todos os festivais foram cancelados, infelizmente. Acredito que a partir de 2021 tudo comece a voltar ao normal, né? E torço para que vocês reagendem esses shows, né? Agora com o lançamento do disco, que foi relançado em CD, Digipec. Isso vai dar uma divulgação maior ainda para o Low Cipher. E certamente vocês vão conseguir remarcar esses shows em breve. Distribuir a música malvada de Belo Horizonte para a Europa. Minas, fora o mundo. Luiz, você é um cara que era um típico representante da cena mineira, né? Representando ali a essência do Sex, Drinks and Metal. Qual que é a diferença do Luiz de 1991, 93 para o Luiz que está falando comigo aqui agora em 2020? Nossa! Muita diferença! Trinta anos, né? Três décadas, trazem mudanças, né? Partindo aí do... Da materialidade, né? Que em cinco anos ninguém é a mesma pessoa mais, pelo fato de todas as células do corpo, todas as células, até as neurais, até o sistema neural nervoso, todas as células do corpo da gente com cinco anos trocam. As dos ossos e tal. Quando eu descobri isso eu falei, ah, não dá para ser a mesma pessoa, né? De jeito nenhum, nem se quisesse. Bom, agora brincadeiras à parte, o dia a dia da gente vai trazendo mudanças, responsabilidades, né? Eu não tenho 16 anos mais, eu tenho uma família própria, eu tenho minha filha, eu tenho uma relação profissional muito densa. Hoje eu trabalho com tecnologia de informação, tenho o privilégio de estar numa empresa internacional, global, de ação global, uma multinacional, na América Latina é a maior, e é... O que não muda é a paixão pela música, é a paixão pelo metal e a vontade de estar contribuindo, né? Como o Ronaldo falou, de Minas pro mundo, a gente está tentando sempre contribuir com o registro, né? Que é essa característica aí da velha escola de death metal brasileiro. Verdade. Como diz, né? As pessoas mudam, mas os hábitos às vezes não mudam. Aqui nós temos dois hábitos que permanecem, o álcool e o metal, e o sexo aí é com você. Isso aí não vai parar nunca. Tá certo, tá certo. Muito legal. Lois, o que que você tem ouvido ultimamente? Fala um pouquinho de sons que você tem ouvido ultimamente, cite alguma banda que você gosta da cena internacional, da cena brasileira. Bom, é... os clássicos dos anos 80 são os melhores, na minha humilde opinião. Os primeiros discos do Slayer, Creator, os primeiros discos. Aqui no Brasil, o Inri do Sarkófago é um disco eterno. Referência. É uma referência, né? Pra tudo que você pensar de Death Metal. Death Black Merrill começou ali. A escola de Death Merrill brasileira começou com o Inri, do Zeder, dos dois irmãos, né? O Zeder e o Dudu, que era o core, o centro daquele disco, tá na mão desses dois. Zeder é um guitarrista fantástico, com muita influência de punk. Era um cara muito antenado. Tô citando ele musicalmente por causa da tua pergunta mesmo. Ele conhecia... naquela época ninguém conhecia... Dead Kennedys, Travete Kradet, tinha umas bandas que ele... Charges. Descharges. Ele trazia umas coisas loucas, ninguém conhecia aqui no Brasil. Não sei onde que o Zeder arrumava isso. E ele sempre aparecia, Luiz, escuta isso aqui, cara. Vou deixar essa fita com você, semana que vem você me devolve. Aí eu escutava e falava, porra, caralho, da onde que essa merda, Zeder? Sabe, Dead Kennedys, só coisa boa, English Dogs. E ele escutava só coisa boa e ele passava isso na melodia ali, né? Que ele criava junto ao Dudu, ao Gegê também, um grande baixista. Ao Wagner também, na época, né? Foi um grande vocalista. Então aquele disco lá me marcou e continua eternamente. Um outro trabalho também que eu tenho muito carinho, que eu tenho orgulho de ter participado, como produtor musical, é esse aqui, ó. Jesus Intenso Weep, do Calvary Death. Saudoso Rudi. Do meu irmão Rudi Souza. Rudi. Tá presente aqui, ó, no coração de todo mundo que ama o Calvary Death. Grande irmão do metal, da cena. Eu participei desse álbum fazendo a capa. Eles haviam solicitado que eu fizesse, a Cogumelo, em comum acordo, mediu que eu fizesse a mesma coisa. Bom, então, contamos com a sua arte mais uma vez, né? É que o Fotolito não está de melhor qualidade não, mas como ficou no LP. Mesmo porque o CD é um item bastante reduzido em relação a um disco de vinil. Luiz, muitos Headbangers da velha guarda, eles são ainda resistentes às novas tecnologias, como MP3, Stream, né? Essas tecnologias que contribuem muito com a divulgação de bandas e de qualquer coisa que precisar de divulgar. Você é um cara que segue essa linha, essa tradição do culto ao LP, ao tape somente e é contra as mídias digitais? Ou você está aberto a essas novas tendências digitais, né, de distribuição de música e de divulgação? Olha, eu não sou contra nada nesses termos. Eu entendo o colecionador, o cara que paga... Tive notícia aí, já teve louco, que pagou 680 reais nesse vinil aqui fora de catálogo. Eu entendo esse cara porque ele é um colecionador, ele quer essa materialidade, ele quer completar lá a biblioteca dele de discos e ele quer o vinil, que é uma outra forma também de sonoridade, diferente do meio digital. Então, eu entendo esse cara e também eu entendo, principalmente trabalhando com a tecnologia da informação, eu entendo que a UTI, ele veio para fazer uma reforma, fazer uma revolução mesmo. E isso já aconteceu há muito tempo, desde a época do CD. E essa revolução, ela veio também para quebrar uns modelos aí, paradigmas de capitalismo excessivo, de mercantilismo absurdo. Você vê bandas, assim, cobrando 100 mil dólares para fazer um show de 50 minutos, sabe? E recebendo milhões, assim, cópias. E hoje está tudo de graça na internet, ninguém paga nada. E ninguém vai pagar mais nada. É essa revolução aí que eu estou me referindo. E eu estou nesse meio aí, o Low Cypher sempre teve Bandcamp. Nosso meio de distribuição maior é na cidade de Londres, onde eu tenho um ponto de distribuição que tem muitos anos, sabe? Que eu distribuo as demotapes em Wizard Green. Mas está tudo na internet, está de graça. Quem não quiser comprar a demotape, o disco, o CD, pode baixar de graça lá e é de graça mesmo. E é assim que funciona a parada. É para todo mundo, é para quem quiser. Legal. Inclusive, né galera, eu vou anunciar o Low Cypher está com um site, né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, www.lowcypher.com, não é isso? Isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês dão uma acessada lá que tem um material bem legal. Coisas antigas, fotos, cartazes de show. Um material bem legal, viu? Não deixa de acessá-lo. Eu acompanho a banda desde o início dos anos 90, né? Eu sou fã da banda, já fui em muitos shows e acompanhei a banda naquele período que ela estava em atividade. Eu sempre percebi que os fãs do Low Cypher eram fãs fiéis à banda, né? Eram aquele tipo de fã que pinta camiseta à mão, que é capaz de viajar dezenas ou até mesmo centenas de quilômetros para ver um show da banda. E hoje a gente tem um público que tem um outro perfil, né? Você consegue distinguir alguma diferença do público dos anos 2000 e esse público antigo? Você acha que anda mais ou menos a mesma coisa? O que você acha desse público? Mudou muito, né? Como tudo. O tempo é uma chave de mudança, não tem como fugir disso. Nos anos 90 existia realmente um fanatismo mesmo, uma dedicação e acho que também pela própria faixa etária dos nossos fãs. Um pessoal mais novo, né? Faixa de 16, 17, no máximo 20 e poucos anos. É onde o cara consegue ficar mais tempo escutando música, né? Ficar mais em casa e tal, curtir mais os hobbies, né? E atividades, assim, não profissionais. Hoje eu não vejo essa dedicação em lugar nenhum. Tanto aqui quanto na Europa, eu não vejo esse... Vou usar esse termo, né? Essa dedicação à música. Não é nem um fanatismo, é uma dedicação mesmo. Talvez o metal não tenha as mesmas características dos anos 90 e isso aí vai ser a chave principal, né? Pra não ter o mesmo tipo de público, o mesmo tipo de fiéis, né? Ao metal. Hoje em dia, o pessoal tá... sei lá, tá muito estranho esse movimento. Vou dar um exemplo. Em Belo Horizonte, onde a gente não tem público, vem uma puta de uma banda, não interessa se é a line-up, se é a formação original ou principal, mas vem uma banda tipo o Venom, o Venom Incorporated. Vem aqui pra tocar em Belo Horizonte e dá 60, 80 pagantes, sabe? Tem um festival violento que o Ronaldo, inclusive, foi um dos produtores e dá, assim, 150 pagantes. Então é ridículo isso, sabe? Mas em outros lugares, né? Talvez a coisa tá um pouco mais fortalecida. Eu sei que o Low Cypher, falando do meu lugar, da minha voz, da banda, nós demos um show na Praça da Estação. Você lembra, Ronaldo? Perfeitamente. O Ronaldo tava lá. Eu assisti você. Aquele show tinha uma caixa de bateria. Foi, né? Foi mesmo, é. Eu vou tentar você, né? Eu tenho um comentário a fazer desse show, gente, que esse show, como o Luiz tá falando, eram outros tempos, era outro público, né? Não havia tantos shows e tanta oferta de eventos como existe hoje. Esse show tem uma coisa que me marcou muito. Os shows da Praça da Estação eram incríveis. Foi no show do Low Cypher do List. Tinha um mocha que devia ter uns 200 metros, uns 100 metros de diâmetro com umas 500 pessoas mochando a 40 km por hora. Então, isso é uma coisa incrível que hoje você não vê no show, uma coisa dessa. Um mocha com 500 pessoas. Você não vê. E naquela época tinha, né? Esse show é um histórico pra cena belo-horizontina. Quem é daqui, quem foi nesse show, quem presenciou aquelas cestas musicais, como chamava? Sexta-feira da música, uma coisa assim. Os mídias, as redes sociais acomodaram demais as pessoas, sabe? Um meio, de certa forma, ajuda em partes, mas por outro lado também... É. Pois é, galera. É isso aí. Além de curtir o underground através das redes sociais, a gente tem que valorizar as bandas, as gravadoras, os programas, os canais. Então, eu sempre digo, não deixe de apoiar o underground, porque se vocês deixam de apoiar o underground, a cena morre literalmente. Não há público, não há o que fazer, né? A gente tá aí pra fazer o underground movimentar com as bandas, com os canais, com os velhos fanzines. Então, sempre apoie, não deixe de apoiar. Tá dado o recado. Galera, eu vou finalizando a nossa entrevista com o Low Cypher agora, né? Eu gostaria muito de agradecer o nosso amigo Low Cypher e o nosso companheiro Ron Seth, que é membro do Low Cypher e do Ipurit, duas bandas incríveis de Belo Horizonte que fizeram e fazem história. Eu gostaria muito de agradecer você, meus amigos. E deixar vocês com a palavra final, né? O que vocês têm a dizer ao público que tá aí presente assistindo essa nossa entrevista? Primeiramente, agradecer ao Lucas e à equipe dele que aqui está, prestando esses serviços aí em prol do underground nacional mundial, entendeu? A Goblin Produções, por esse competente trabalho que estão realizando aqui. O meu companheiro aqui que concedeu a minha oportunidade de estar integrando a banda, conduzindo as quatro cordas, né? Fazendo alguns backing vocals também. É isso. Sem mais, agradeço a todos vocês, telespectadores, e peço que continuem apoiando a cena. A gente precisa de vocês também. Vocês são o combustível que mantém acesa e a chama do underground. É com você, Lois. Fala, dá as suas palavras finais aí pro nosso público. Faço das minhas palavras, do Ronaldo as minhas palavras. Quero muito agradecer ao Goblin TV Underground, agradecer ao Lucas, a toda a equipe aí, agradecer ao público, muito obrigado por tudo. E queria deixar um agradecimento muito, muito especial a todos os meus amigos que sempre ajudaram o Locife desde os anos 90. Uma saudade eterna do Osvaldo, que está no seu bom lugar conquistado. O Rui de Souza, que está junto aos deuses do Olimpo, em mesa farta. E um abraço muito carinhoso pro Zeder, pro Dudu, pro Wagner, Lamonier, sarcófago, pro Gegê e pra toda a galera aí que sempre ajudou o Locife. Muito obrigado a todos. É isso aí, Lois. Obrigado, eu que agradeço, galera. Então, galera, nós vamos finalizando mais uma entrevista aqui na Goblin TV. Agradeço a todos vocês que acompanharam até agora. Apoiem o nosso canal, não deixem de divulgar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Clique no sininho para ter as notificações. E compartilhe. Toda força ao underground brasileiro. Hail! Tchau, tchau.